Nós temos que colocar pessoas que tenham compromisso com o povo. E essa pessoa que tem compromisso com o povo é o Neipassim. Porque o que nós precisamos não tem, ainda não tem. Ele que vai fazer e vai dar. Depressiva. Melhoridade para a saúde e outras coisas melhor para nós. Tudo de bom. Eu só quero que Deus abençoe ele e todos os políticos desse lado. Que dê tudo certo. Porque nós estamos precisando que o setor do ovo está se acabando e nós precisamos dele. Eu quero conclamar, eu quero convidar cada um de vocês para nos dar as mãos e lutar pelo aquilo que é nosso. Essa cidade é nossa. Essa cidade não é de ninguém. Ela é nossa, ela é de cada um de nós que moramos aqui, que vivemos aqui, que sofremos dia a dia com os problemas daqui. O outro lado lá não está trabalhando, mas o Neipassim pode mudar o Centro Novo para melhor. Porque o Neipassim tem competência de mudar. Porque a população de Centro Novo merece. Nós merecemos uma administração melhor, de qualidade. E eu estou com o Neipassim e acredito que o Centro Novo vai melhorar e vamos partir para cima. Eu estou aqui junto com meus parceiros, com nossos amigos, com nossos pré-candidatos vereadores e futuros vereadores de nosso município para dizer como nós vamos resolver o problema do nosso município. E o povo vai ter o peito e dizer eu sou de Centro Novo e morro nessa cidade de mim de organizada.